Pensei que tu ia fazer um vídeo sobre a nova operação Cachorro, fala da nova operação, dá like pra ele ver Ô cachorrão, o que aconteceu? Saiu o vídeo novo da operação Dog, nova operação, faz vídeo, dog Operação nova, e aí, cachorro, foda-se Para fazer clickbait de nova operação sabe, mas quando sai não fala nada Esse último comentário foi a prova que até o hater estava esperando aí um vídeo novo meu sobre a nova operação Eu vou explicar o que aconteceu Basicamente, rapaziada, em meados de novembro eu decidi que no comecinho de dezembro, do dia 1 ao dia 6 Eu faria uma viagem para Gramado em comemoração aos meus 5 anos de namoro E conforme a data da viagem vinha chegando, uma coisa eu sabia Eu disse pra minha namorada e pra todos os meus amigos Quando eu viajar, a operação vai sair Como que eu sabia disso? Porque eu sou muito azarado, mano Eu sou muito azarado Dito e feito E foi isso, rapaziada Do nada, no meio da viagem Meu celular começa a apitar demais Diversas notificações no Twitter, principalmente Quando eu vi, geral me marcando No post da Valve E o post mostrava nada mais, nada menos que isso daqui CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Utilizando o cupom DOG você ganha 35% de bônus Ou seja, depositou 100 reais Seja por cartão de crédito, boleto ou skins Você terá 135 para abrir caixas E retirar diversas skins para o seu inventário Além de que, com o meu cupom Você participa dos sorteios que eu faço durante o mês CSGO.net O melhor site para você entrar no ramo das skins O melhor site para você entrar no ramo das skins E ativar diversas 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 skins Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, cara, saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês E mano, muito feliz em voltar já falando sobre uma nova operação Então sim, lançou uma nova operação, haters, chupem Saiu a operação, mano, agora vocês vão ter que me engolir Essa operação trouxe diversas novidades, né, além de um monte de skins Acho que foram aí umas 70 novas skins, mano Uma caixa e três novas coleções Isso vai mexer muito com o mercado O foco desse vídeo, na real, será sobre como essa nova operação afetará o mercado de skins Certo? Eu vou, mano, passar algumas causas interessantes pra vocês Explicar exatamente o que tá acontecendo Então nesse vídeo terá aquela análise monstra do cachorro sobre o mercado Antes, rapidão, só vou deixar o cenário aqui Em torno da nova operação, tá ligado? Breakfunk, assim ó Brawl, não, assim Enfim, guys, rapidinho Antes de falar sobre as skins Eu vou mostrar tudo de forma muito rápida Que essa operação trouxe ao certo Assim, tudo de uma forma muito rápida Sem detalhes Porque eu tô atrasado Geral já falou sobre um monte de youtuber Vocês também já jogaram Vocês estão ligados Enfim, basicamente Agora tem aqui as estatísticas da operação Que na real não são estatísticas apenas da operação Daqui ele mostra aqui, ó Minhas estatísticas em todos os modos Competitivo Competitivo Resgate, né Que alguns mapas aqui na real tem um refém, uma bomba Zona neutra Que é aquele combo que não vale patente Pra direitos Enfim Tem aqui as minhas estatísticas nesses modos de jogo Nos últimos 14 dias 30 No meu aqui tá tudo vazio Porque eu não joguei nada Desde quando eu atualizei o CS Mas eles falam sobre tudo Tudo, tudo, tudo Que mapa você desempenha melhor Em que posição do mapa você desempenha melhor Que os mortos Mano, é da hora demais Ó, já vou falar um bagulho pra vocês Que mano, essas estatísticas aqui Permanecerão no CS até depois da operação E eu mano, digo isso com certeza Porque alguns meses atrás Já faz um tempo, ó Pelo menos aí eu acho que uns 6 meses atrás Saiu uma atualização da Valve Onde vazou, né Do lado ali Que tipo na esquerda Essa parte aqui onde tem esses ícones Vazou 3 novos itens, né E um desses ícones Muito provavelmente Era sobre suas estatísticas dentro do jogo Então mano, o fato é Que teremos isso Definitivamente no CS Mesmo após o fim da operação E mano, eu vou Cravar isso daí E eu não vou ter errado Vocês vão ver Quando a operação acabar Eu quero ver geral Voltando nesse vídeo Pra ver no que eu tô certo Teve também esse modo Que é o modo retake Eu não joguei ainda Mas é semelhante Ao modo retake da GC Porém com algumas diferenças, né O modo de jogo é semelhante Basicamente você tem que Retomar um bomb Já tomado pelos TRs Só que que não troca de lado Você compra umas cartas Cartas que te dão itens pra jogar É um bagulho bem da hora Tá ligado? Enfim, bem legal E mano Temos aqui as missões, né Pra quem não sabe uma operação Como que funciona Toda semana A Valve vai lá E atualiza as missões No caso São sete operações É legal, tá ligado? É legal E conforme você vai fazendo Essas missões Depende também do seu sucesso Essas missões Você vai ocupando A sua medalha, né Que é a sua moeda de desafio Da operação presa quebrada E aí no final da operação Depois de uns quatro meses Se você fizer tudo certinho A sua moeda pode ficar platina Tá ligado? E aí é mala É da hora Você vai querer fazer isso daí E agora vamos falar O que é bom, né O que a operação trouxe Novos itens Novas skins Começando Pelas novas skins de agentes Pra você conseguir Tudo isso daqui Você precisa de estrelas Você consegue estrelas Comprando Ou então fazendo as missões Você faz as missões ali Você ganha umas estrelinhas Tá ligado? Então nessa primeira semana Dá pra conseguir dez estrelas Aí você pega essas estrelas Vem aqui E troca Vamos supor Um dez estrelas Você pode conseguir um agente De raridade rosa Incluindo aquele agente Que tem uma meia É uma meia Uma meia na cabeça O cara não tá fazendo Condom Challenge O cara tem uma meia calça Na cabeça E aí você, mano Usa dez estrelas Você ganha um desses agentes Você não escolhe Vem de forma aleatória Tem esses agentes aqui, ó Eu gostei muito desse Palhação Já tô com eles no inventário É dessa maneira também Que você consegue Uma caixa de operação Ou seja, ela custou duas estrelas Por semana você pode ganhar Até dez Por semana você pode ganhar Cinco caixas Enfim E tem essas coleções aqui, ó A caixa Trouxe essas skins Dezessete novas skins Mais um monte de skin de luva Destaque pra M411 Cadeia de caracteres E, mano É o destaque dessa caixa É o destaque Da caixa aqui Da operação presa quebrada Tá ligado? Essa M411 Eu já sabia que viria o jogo Porque essa skin Já veio anteriormente Na Desert Eagle Desert Eagle Print Stream Essa Desert Eagle Que fez muito sucesso Tá ligado? Eu tenho aqui uma Mano Quando essa skin saiu Eu sabia que a Valve Atraria novamente Para as outras armas Porque, mano Fez muito sucesso Isso é comum Tanto que Nessa caixa A Valve trouxe também A Neonor Que é uma skin de muito sucesso Que já saiu pra M414 Pra USP E pra WP Então isso é comum Tá ligado? Normal Eu gostei muito da caixa Esses itens são interessantes Não ficaram extremamente caros Porque são itens de caixa Ou seja Essas caixas Existem diversas pelo mundo Você pode comprar E abrir sempre que quiser E tiver tempo Então esses itens não ficaram Super caros Mas a M414 Terá um valor Acima Porque essa M414 É fenomenal A skin é fenomenal Ela é 100% holográfica Parece branca Mas em game Ela fica azul Rosa Roxa É linda 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 demais Parceiro Vou atrás de uma Não quero StatTrek Eu quero apenas uma Factory Com Float 0.00 E vamos ver aí, mano Que craft que eu posso fazer, hein? E essa caixa Trouxe novas Duvas Vou dar uma opinião sincera Só luva feia Algumas luvas ali Até que são interessantes Assim, aceitáveis Como a Marble Fade A Sling Shot É interessante Interessante Mas no geral Nenhuma luva Eu achei muito da hora Tá ligado? Eu, mano Acredito que nenhuma dessas luvas O preço chegará ao nível De uma Pandora De uma Vice Por exemplo Não gostei, mano Não gostei Algumas são aceitáveis Mas não teve nenhuma luva Que você olha e fala Uau Essa é a minha opinião Se você, mano Tem uma opinião diferente Comenta aí, tá ligado? Mas enfim Essas são as luvas São 24 novas luvas Como eu já disse Além da caixa A Valve trouxe Três outras coleções E agora sim Nós chegaremos Naquelas skins Que, né Terão preço elevado Por quê? Porque são skins Que irão dropar Apenas durante a operação Depois que essa operação Acabar Tudo indica que, mano Acabou Não dropa mais E eu vou dizer Por que tudo indica Bem, temos aqui A coleção Controle Control Collection E essa é muito da hora Tendo aqui como destaque AWP Fade AWP Fade, guys É isso mesmo, mano Então agora Além das facas Fades Temos Block Fade Mac 10 Fade MP7 Fade E a AWP Fade Mano, teremos que analisar Os patterns Ainda Tem a AWP Fade Com muito roxo Só roxo e rosa Tem a AWP Fade Com mais rosa Tem a AWP Fade Com degradê Tá mais bem dividida Então tem um pouquinho De amarelo Que passa por rosa Que passa por roxo Eu acredito que a melhor Seja essa daqui Assim, um pouquinho de amarelo Sem nada de cinza Bastante rosa E um finalzinho roxo Eu acho que a melhor possível Será bem parecida com essa Ou essa Não sei exatamente Enfim, já tô atrás de uma Em breve Novidades em breve A AWP Fade É o único item aí De raridade vermelha De raridade oculta Dessa coleção, né Control Control Collection De raridade roda Tem aqui essa USP Algo encontrado Que, pô É bem daorinha também Gostei SM4-1S Que é fenomenal Linda E em breve Eu faria um vídeo Apenas sobre ela Porque tem algumas coisas Bem interessantes Pra falar sobre Tem essa UMP Que é bem chamatina Interessante, né Essa 5-7 Que é que ela tá Metade vermelha E metade azul Mas o paterno varia Então, às vezes Tá com mais vermelho E menos azul Mais azul E menos vermelho É bem daora Essa formas também É muito bonita Enfim, essa coleção É fenomenal Eu gostei muito Dessa coleção Já eu vou falar Se essa WP Provavelmente vai ficar Muito cara Muito barata Mano, eu vou falar sobre tudo Tem essa coleção aqui Que é a Havok Que eu achei muito feia Não gostei Trouxe a K47 X-Ray Já existe Uma skin X-Ray No CS, a M4-4 E ela é feia É demais Não gostei da K Tá ligado Não gostei da MAC Não gostei da Alp Mano, não gostei de nada Eu gostei Mentira Gostei um pouco dessa fama Dessa fama Mas é da hora Só De resto, mano Não gostei De nada E essa coleção Synth Eu também Não vi nada demais Eles trouxeram Essa M4-1S Que divide opiniões Eu não gostei Pra ser bem sincero Essa M4-1S Que é o item mais raro Da coleção Ela perde Pra O item rosa Nessa coleção aqui Que é a M4-1S Mano É isso Como que você faz Pra dropar itens Você compra estrelas Ou ganha estrelas Vem aqui Escolhe a coleção Que você quer Um drop E aí você Blau Pega um item aleatório Você não escolhe o item Item de forma aleatória Eu vou fazer um vídeo Abrindo aqui abrindo Várias estrelas Várias estrelas Essa coleção Em busca de uma Upfade Vai que acontece Vamos falar um pouco Sobre o mercado Vamos falar um pouco Como a coleção Afeta o mercado Bem rapaziada De primeira Vocês irão notar Uma queda no valor De todas Ou quase todas As skins Principalmente skins Mais líquidas Aquelas skins mais raras Como Dragon Lore Gangner Parcerp Esse tipo de skin Não vai cair tanto de valor Mas no geral Muitas skins O valor vai dar uma baixada Nesse início de operação Por quê? Porque diversas pessoas Estarão vendendo Seus itens Abaixo do valor de mercado Para gastar a grana Comprando a operação Ou então comprando estrelas A operação motiva as pessoas A gastarem dinheiro No CSGO Muitas pessoas não depositam Através de cartão de crédito Boleto Tipo de coisa Algumas pessoas vendem Seus itens Para usar a grana Dentro da Steam mesmo E isso mano Abaixa o valor das skins Porque para fazer isso De maneira rápida Elas vendem as skins Abaixo do preço do mercado Então não se assuste Se a sua skin Caiu de valor Calma Relaxa Ela vai voltar No geral Uma nova operação Uma nova atualização Que traz novas skins Com o tempo Ela alavanca Tá ligado O CS Ela alavanca o mercado Mostra que a Valve Está interessada no jogo Que a Valve Não quer acabar Com o mercado de skins Pelo contrário O sistema de drop Continua Ou seja As skins continuarão raras Porém essa atualização Dessa operação Teve uma significativa mudança Que muito provavelmente Não deixará Essas skins de raridade vermelha Como por exemplo A WPD HD Tão cara e rara Quanto a Gangner The Prince Dragon Lord Medusa Enfim Bem basicamente Nessa operação Quando você compra as estrelas Você pode escolher onde você quer gastá-las Ou seja Eu posso comprar 100 estrelas Por 250 reais E gastar todas as minhas estrelas Na operação Control Ou seja Eu tenho uma probabilidade Um pouco maior Nesse caso De ganhar A WP Page Na última operação Na operação Tem a fragmentada Que eles colocaram Esse sistema de estrelas Eu não podia gastar todas as minhas estrelas Em determinada coleção Não Eu comprava Vamos por 100 estrelas Elas eram divididas Em drops de agentes De caixas Eu acho que a cada 100 estrelas Eram 4 drops De cada coleção Enfim Agora eu posso Focar aqui em alguma coleção Então isso facilita o drop Teremos mais Na teoria WPs Fades Do que Gangner Só que tem uma questão O pattern da Gangner Não é variado Da The Prince Não é variado Da Dragon Lord Não é variado Da Medusa Não é variado Agora Essa WP Fade Tem pattern Normalmente A história Diz Que Skin Fade É comum Sair com float Bom Com float Com mais de 2 zeros Depois do ponto É normal E já tiveram alguns drops Já temos 39 A WP Fade Com pelo menos 2 zeros Depois do ponto Do float Então assim Skin Fade É normal Ter float bom O que vai mudar Aqui na WP Fade É o pattern Não estão definidas ainda Mas uma WP Fade Com 100% de fade Será muito cara Será mais cara Que uma Gangner Muito provavelmente Tá ligado A Skin Fade Valoriza com o tempo A Glock Fade Tá aí Glock Fade Hoje vale 1000 dólares Até 2 anos 3 anos atrás Valia tipo 250 dólares Então a Skin Fade É uma skin Que a galera gosta A galera curte Agora a gente tem Raridade vermelha Tá louco Porque a Glock Fade Pra quem não sabe Ela tem raridade roxa Nem rosa Então a galera Até estranhou Uma WP Fade Ocuta Tá ligado Enfim Depois que a operação acabar É bem provável Que a WP Fade Suba um pouco de valor Ainda temos Factory New no mercado Quando a Gangner saiu Também tínhamos Factory New no mercado Que foram vendidas Pelo preço que estão Anunciadas as de hoje 8 mil, 9 mil Depois de um tempo Elas sumiram do mercado Vamos ver se esse processo Vai acontecer com a WP Fade É bem provável que sim Na real Não acho que vai subir Mas eu acho que vai diminuir Constante Mas as que vão realmente sumir São aquelas que Possuem uma porcentagem De Fade alta Tá ligado É que ainda não tem Um estudo sobre Veremos sobre em breve Quem saiu ganhando Com essa operação Foram os donos AWP Gangner AK-47 Wood Lotus E Alp The Prince Principalmente os donos De AWP Gangner Por quê? Eu por exemplo Eu tava pensando Em comprar uma AWP Gangner Eu quero uma AWP Gangner Com floatmon Se pá até com adesivo raro Por que eu não comprei até agora? Pelo menos até alguns dias atrás Porque eu estava esperando Sair uma nova operação Todos nós imaginávamos Que teria uma operação nova chegando Só que a gente não sabia Se essa nova operação Repetiria as coleções Da última operação Ou se traria Novas coleções Se ela repetisse os drops Da última operação Da coleção North Da coleção St. Mark E da coleção Canals O preço de Gangner O preço de Wood Lotus De The Prince Ia cair Porque teremos mais uma onda De drops Mais existentes do mundo O drop nos repetiu E eram novas coleções Ou seja Muito provavelmente Nunca mais teremos Drops de Gangner Wood Lotus The Prince E nenhuma skin Que chegou ao CS Na última operação Tá ligado? Então assim Quem tem Gangner Mano Vai lucrar Porque o preço da arma Vai subir Lembrando Com o tempo Sobre as skins Cara Vai ter uma alta Depois vai ter uma queda Essa queda por quê? Porque nas últimas semanas De operação Eles cortam O valor das estrelas Em acho que 40% Fica tudo muito mais barato Ou seja Pra mais estrelas Mais drops acontecem E aí o preço cai Depois da operação O preço começa a subir um pouco No caso da WP Fade Float raro Já não é algo Raro demais Porque skin fade Vem com float raro Até com uma frequência alta O que vai influenciar mesmo É a porcentagem de fade Ou seja O paterne Essa USP Essa M4-1S Eles terão um preço Muito parecido Do que ficou Por exemplo A MP9 Wood Lily Que veio na última operação Também Na coleção 100 Mark E aqui dessa caixa Destaque pra M4-1S Que vai ter um preço Muito semelhante A Desert Eagle Então assim Nada vai ficar Extremamente caro Quem mais ganhou Com essa operação Foram as skins Da última operação E elas vão subir Também de valor Se uma próxima operação Vou trazer Novas coleções E não repetir Essas daqui Mano Espero que vocês Tenham gostado Da análise do cachorro Espero que vocês tenham gostado Também Tipo Mano Essa mini aula Que eu passei pra vocês Sobre o mercado São muitas coisas Que você deve levar Em consideração Não é muito simples Enfim Estarei sorteando aqui O passe premium Da operação presa quebrada Que chegou a mais de 80 reais Chegou carinho Mano O que você tem que fazer Pra participar Você tem que deixar o like No vídeo Ser inscrito no canal Tirar uma print da tela Pode ser do celular Do Instagram Tanto faz É importante pegar essa print E mandar pra mim Lá no Instagram Arroba cachorro 1337 Mandou a print Daqui 7 dias Eu vou escolher 3 pessoas aleatórias Já mando o trade link junto Pra cada pessoa Vou enviar um passe E aí mano Aproveite Posso pedir um favor Se você já tem um passe De operação Cumpra os requisitos Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E siga lá no Insta Só que velho Não participa Tá ligado Não manda trade link Vamos deixar os passes Pra quem não tem condições Tá ligado Sem essa de você Pegar passe pra Smurf Pra isso Pra aquilo Vamos deixar pra quem não tem Tá ligado Vamos ajudar E é isso aí mano Ah só um bagulhinho Rapidão Alguns dias atrás Algumas semanas eu acho Na real Alguns dias atrás aí Em parceria com a Team One Eu fiz um sorteio aqui De uma faca clássica A Team One acabou de perder A final da Admin Rec Pra caos Putz Mas de boa Não tem problema não Sortei aqui uma faca clássica StatTrek Gratis Safari Eles sortearam aqui A vencedora foi essa Berbs Pegorato Pegoraro Pegoraro Eles já me encaminharam aqui O trade link Deixa eu enviar A faquinha Confirmar pelo celular É isso guys Lembrando que aqui no canal Cachurum337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu e o Ria Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachurum337 Fá Go E aí E aí